Vamos nessa, muito boa tarde, eu sou o Piar e no radar de hoje estamos recebendo o músico e compositor Tonho Croco. Nesse mês de maio estamos comemorando 22 anos de programa e durante essas duas décadas muitas bandas se lançaram aqui e músicos consagrados também divulgaram seus trabalhos. E uma dessas bandas é a Ultraman, grupo ao qual o Tonho Croco faz parte. A Ultraman iniciou sua carreira em 1991 como um trio. A banda chegou a gravar uma demo com essa formação. Logo depois desse registro, o Tonho assume os vocais do grupo e mais outros integrantes se unem à banda. Piruno Sax, Malásia e Marcítio na percussão. A Ultraman tem em sua discografia quatro álbuns de estúdio, dois discos ao vivo e um DVD. Em 2010, Tonho Croco se lança em carreira solo com o disco O Lado Brilhante da Lua. Essa história está bem resumida porque muita coisa aconteceu durante esse período. A gente vai de som ao vivo com o Tonho e depois a gente bate um papo aí com ele. Vamos de som então com o Tonho para iniciar o radar desta quarta-feira. Tchau. Tchau. Esse brilho, esse olhar Preserve o que eu digo Pois não falo por falar Preserve esse abraço Esse abraço carinhoso Do jeito que eu acho Pode ser maravilhoso Preserve tudo bicho Tudo isso mais um pouco Dê-me tudo aquilo Que matar esse sufoco Preserve esse aperto de mão Meu amigo, meu irmão Só não vou me perguntar Diga que eu vou estar Pelo céu ou pelo mar Vou por alguém a procurar Pelo céu ou pelo mar Vou por alguém a te encontrar Preserve os nossos rios Nosso verde, nosso ar E também tudo aquilo Que tiver de preservar Preserve o que é mato Nesse mundo grandioso Pois muito breve eu acho Poderá ser valioso Conserve tudo bicho Todo reino animal Só não conserve nicho Pátria multinacional Preserve esse aperto de mão Meu culpado e meu irmão Meu culpado e meu irmão Meu culpado e meu irmão Isso um irmão Me perguntar Diga que eu vou estar Pelo céu ou pelo mar Vou por aí a procurar Pelo céu ou pelo mar Vou por aí a te encontrar É isso aí, esse é o som do Tonho Crow Que a gente recebe nessa quarta-feira no Radar E aí Tonho? Tudo bom, Pia? Bom te receber no programa aqui hoje A gente tá aqui de novo Nossa casa, né? É isso aí, cara É, inteira Eu falei um pouco do início da Ultraman ali Quando entrou o Peru Logo quando entrou também A banda tinha pouco tempo, né? Mas essa música tocou também Tem a participação do DJ Anderson Também logo depois que entrou no grupo, né, cara? Isso Uma participação marcante, né? Nessa música, né? É, a gente conheceu o DJ Anderson pela Lords, né? Até, nem sei se você tá lembrado A gente saía colar cartaz lá com o Jeep A gente tinha, pra quem não viveu o momento Eu tinha um grupo que era os Lords, né? Que também se iniciou no início dos anos 90 A gente fazia uma parceria com o Tramem Grande, né? Que a gente divulgava as festas E era as festas sempre bombadas, né? Eu considero esse o começo, assim, da Ultraman, cara A gente tentando mostrar o trabalho Aí, ao mesmo tempo aqui, o Radar e a TVS Sempre tiveram de portas abertas E a gente, o destino, botou a gente junto Então, o Lords e o Ultraman, a gente fazia shows no Porto Elis Fizemos em outros locais também Mas eu lembro disso Isso, é, me lembro da gente ir colando os cartazes juntos Daí o Lords e o Ultraman, parte 1 Depois teve a parte 2, parte 3 E foi ali o grande começo de tudo Hoje tá bem fácil com a internet Mas antes tinha que fazer faixa, né? Tô em cartaz, sair na noite A gente mesmo pagava Pô, e nisso o Tirar O Luiz da Tirar de Serigrafia sempre ajudou Sempre patrocinou a gente Me lembro que a gente pegava os cartazes, ia colando A gente também tinha que ir nas rádios E às vezes até mesmo a gente pagar chamadas pros nossos shows Ou seja, a gente sempre se autoproduziu, né? E deu certo E essa tua entrada, cara, no Ultraman Eu lembro de uma vez, acho que foi na hora do demo da Ipanema Eu ouvi um som no Ultraman que ainda não tinha tanta participação Era com o Zé nos locais, né? Era só o Zé, o Júlio Porto e o Pedro Porto E daí, logo depois disso, tu entrou, né? Meses depois, chegou a ser um ano Foi pouco tempo, né? Meses depois Porque quando eles foram lá pra Ipanema, na hora do demo Da Kátia Summa Foi a primeira a ter tocado, né? Ela disse que eu nunca falo, que a gente nunca fala Eu ouvi, Kátia Eu tava em casa e ouvi, né? Ela foi sacanagem E ela é a nossa madrinha, né? Daí eles falaram assim na rádio Ó, a gente tá à procura de um DJ E de um vocalista Porque o Zé também fez os scratchs na música, né? Também, mas scratch com 3 em 1, né? Não tinha os MK2, não tinha a tocar disco E aí fez com os 3 em 1, né? E daí eu acho que o Alessandro Deret, o Punk Foi meio que de DJ, sampler Uns ensaios e não ficou Sei lá, desistiu depois E eu já no ensaio que eu fui Já fiquei 1, 2, 3 Aí a gente ficou ensaiando um tempão Só depois de um ano que a gente foi fazer show Tinha um repertório Cara, e aqui no Radar Qual a importância desse programa pra ti? Tu lembra a tua primeira participação também aqui no Radar? Olha, eu tava pensando assim Se foi com a Ultraman Se foi com o Defala Certo Tá morando há mais de 20 anos lá em Londres Mas eu acredito que Que seja essa participação com a Ultraman Ainda com o Peru na banda Vocês têm aí, parece, um arquivo daqui a pouco É bom, vamos assistir então A gente tem aí Uma participação da Ultraman de 96 Não sabíamos se foi essa a primeira participação da Ultraman Mas a gente separou uma de 1996 Que tem o Peru, saxofonista, né? E vamos conferir aí então Ultraman 1996 aqui no Radar Este mês a gente tá comemorando 22 anos de Radar Confere aí Uma nova sensação É só na história que eu quero ler e falar Isso é um little shit com champanhe e caviar Serulito, macarrudo, ele pobre coração Erva, mata, ponte, pala, espora e chimarão Todas as picas reunidas, as tremenda com o sol Colocou-te aqui o é, é, e também o no boquetão E apenas me gostaria de saber Que é um minutinho Oraço com o vasco Pra limpar o seu Oraço, oraço Sit down Também me gusta tu sabor No fruta caliente, rebolado, incoerente Tuas pernas, tu concha, tu culito, mi amor Eu sou latino americano e não quero caminhar Nesta patria caliente, pelo chucho e guaraná E por mais que eu toque a mesa pornei Coca-Cola, Califórnia, Big Mac Sou latino bailando tango e não quero caminhar I got a feeling I got a feeling I got a feeling Oh, take your little hat And pour it on the hay Yeah Just push, just push Just push a little Take your hat And pour it on the hay Yeah Shake it up I got a feeling I got a feeling It's alright I got a, I got a feeling I got a feeling It's alright Oh, take your little hat And pour it on the hay Yeah Just take your little hat And I put on the hay Yeah Shake it up, shake it up, shake it up É isso aí, gente Acabou de assistir a participação da Ultraman em 1996 Com a música Horácio Como é que foi essa viagem no tempo aí, tu é em Croco Tô chocado Tô chocado Mas a banda tava bem patrocinada ali, né, tu é? Super bem patrocinada Claudio Lanches Tá nativo, hein Um abraço pro Claudio Lanches Ele patrocinava as bandas mesmo, cara Fez show no Opinião Dava rango pras bandas Ajudava na grama pro cartaz E a banda tava bem colorida o visual também, né, cara? Eu gostei de ver, cara Todo mundo mais magro Eu já tava com uns 30 quilos a menos que hoje E todo mundo bem colorido Com cabelo ainda também O pessoal ainda tinha cabelo Cabelo comprido, né? E essa música nunca entrou em nenhum disco nosso Ela ficou uma música das demotapes, né? Que era uma homenagem ao personagem Horácio Maurício de Souza Que tinha os bracinhos, né? Tinha as mãozinhas pequenas, assim, os bracinhos A gente fez uma... Aquelas piadas internas A gente fazia música e letras Sempre com coisas que eram engraçadas pra nós, né? Legal A parada é o seguinte, então A gente vai fazer um pequeno intervalo Depois a gente volta E o programa de hoje O Tony vai estar com a gente batendo papo A gente também vai estar conhecendo um pouco mais Sobre o trabalho, o solo dele E também junto com o Traménia Não sai daí! Tchau! 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 Obrigado.